As aventuras na tela grande do Dr. Henry Jones Jr. estão finalmente chegando ao fim, com Indiana Jones e A Relíquia do Destino. No momento em que a cortina se fecha, a série inspirada em seriados de aventura de George Lucas e Steven Spielberg certamente cairá como uma das mais icônicas a enfeitar as telas dos cinemas, tendo cimentado o legado de Harrison Ford como um dos maiores atores de sua geração. Mas nem todo filme de Indiana Jones teve a mesma recepção enfática. Os três primeiros filmes foram amplamente bem recebidos, enquanto os dois mais recentes não foram tão bem recebidos assim. De qualquer forma, não há como tirar o quão imortal é a série em Indiana Jones. Certamente esses três primeiros filmes impecáveis, Os Caçadores da Arca Perdida, O Templo da Perdição e A Última Cruzada, estão entre os melhores filmes do século XX. Embora O Reino da Caveira de Cristal e A Relíquia do Destino não sejam universalmente adorados, ainda há muito o que gostar nesses filmes. Com esse mente, vamos classificar todos os filmes de Indiana Jones, Indiana Jones e A Relíquia do Destino. Embora não seja inviável a ideia de fazer um filme de Indiana Jones sem o envolvimento de George Lucas ou Steven Spielberg, é estranha. Embora Spielberg e Lucas estivessem inicialmente envolvidos na produção do quinto Indiana Jones, ambos se afastaram em vários pontos durante a pré-produção, com o diretor de Ford vs Ferrari, James Mangold, entrando para dirigir e reescrever o roteiro em 2020. O resultado final carece de qualquer charme ou motivação dos originais de Steven Spielberg e Lucas. Pior ainda é que termina a franquia de uma forma desanimadora. A Relíquia do Destino é, indiscutivelmente, a parcela mais introspectiva de Indiana Jones até agora. Estrelando um Harrison Ford de quase 80 anos, enquanto o personagem avalia os seus anos de ouro e os escombros de uma vida. E ele nunca supera verdadeiramente. O filme desfaz a conclusão afetuosa do Reino da Caveira de Cristal, e deixa a Indy com nada além de ruínas para vasculhar. Fechar o livro de uma das séries mais amadas do cinema sempre seria uma tarefa difícil. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal é um bom filme, e que certamente merece uma reavaliação maior. O quarto filme de Indy tem sido historicamente criticado por não manter o espírito de seus antecessores, assumindo uma tendência de ficção científica e abandonando o misticismo que introduziram em 1981. Indiana Jones sempre foi uma homenagem amorosa ao seriado de aventura. Desde o seu lançamento em 2008, a conversa em torno do Reino da Caveira de Cristal tem sido conduzida por piadas tediosas que descartam as realizações técnicas e narrativas do filme, bem como as suas falhas óbvias. Há muita coisa errada no Reino da Caveira de Cristal. O uso de CGI em peças-chave de ação, a exposição tediosamente enquadrada e a falta de sabor visual quando chegamos à Amazônia. Mas é cinético de uma forma que apenas os filmes de Spielberg são, e oferecem um final verdadeiramente sincero, certamente menos refinado do que os seus antecessores. Indiana Jones e a Última Cruzada Lançada em 1989, Indiana Jones e a Última Cruzada marcou um retorno à fórmula de caçadores da Arca Perdida, após o controverso Templo da Perdição, trazendo de volta as vibrações do original, bandidos nazistas e um poderoso artefato judaico-cristão para Jones lutar. A Última Cruzada possui uma arma secreta, que quase dissipa qualquer dúvida sobre sua direção, Sean Conner, que foi escalado perfeitamente. A Última Cruzada é o mais seguro da trilogia original, mas também possui um forte núcleo emocional. Os melhores cenários de ação da série, as composições mais encantadoras, junto com Caçadores da Arca Perdida e O Templo da Perdição, A Última Cruzada é um filme maravilhoso. Ele continua sendo mais inassistível, devido a sua abordagem descontraída e dinâmica. Os Caçadores da Arca Perdida O filme que começou tudo. Não é surpresa que Caçadores da Arca tenha gerado uma série inteira de aventuras de Indiana Jones. George Lucas e Steven Spielberg introduziram o personagem de Indy perfeitamente, desde os primeiros quadros do filme. A sequência introdutória é uma beleza, e consagra quase todas as facetas do personagem de Indiana Jones, desde o momento em que ele sai das sombras com seu olhar de aço, até a expressão de pânico acionar as armadilhas do tempo. Não há introdução do personagem melhor do que a de Caçadores da Arca Perdida, e é uma base sólida que Spielberg e Lucas constroem para um efeito lendário. O primeiro filme de Indiana Jones está refleto de afeição pela forma e sua história, mais notavelmente devido aos seriados de aventura que os dois cineastas cresceram assistindo. Mas também é um lembrete do talento de Spielberg como inovador, decorado com camadas atraentes e sequências de ação rítmicas. Indiana Jones é lindamente composto pelo diretor e diretor de fotografia, que constroem o ritmo de tirar o fôlego, enquanto Indy corre contra o tempo para recuperar a Arca da Aliança, antes que caia nas mãos do terceiro Reich. No topo da nossa lista, Indiana Jones e o Templo da Perdição. Embora muitas vezes considerado o capítulo mais fraco da trilogia original, Indiana Jones e o Templo da Perdição continua sendo um dos trabalhos visualmente mais impressionantes e viscerais do diretor Steve Spielberg. O filme é um show de terror soberbo que se entrega às aspirações das séries de aventuras. Enquanto os outros quatro filmes de Indiana Jones são todas aventuras intolerantes, o Templo da Perdição se passa em apenas duas locações. Somos brindados com uma gloriosa cena de abertura em Xangai, antes de passar o restante do tempo de execução no chamado Templo da Perdição. Isso não é negativo, no entanto. Ao enraizar a maior parte do filme no templo, Spielberg é capaz de marinar o filme, tendo que Indy e companhia naveguem pelas passagens labirínticas do palácio, antes de desenterrar o verdadeiro horror do Covil. É compreensível porque os instintos mais sombrinhos se mostraram chocantes quando foi lançado. Mas o segundo filme de Indiana Jones é verdadeiramente magnífico, sendo do ponto de vista visual e do design do cenário um ponto alto da série. Os interiores são impressionantes em sua escala e grandeza, seja a câmera de sacrifício ou as minas. O Templo da Perdição é mais do que apenas uma peça visual. E apesar de suas inflexões mais sombrias, este é um filme de Indiana Jones com muito coração. Podemos ser apresentados a Indiana através de fortuna e glória, mas depois dessa abertura, o Templo da Perdição se transforma em uma grande batalha romântica pela sobrevivência e pela humanidade. Ele fala ao coração de Indy, bem como as raízes sombrias e às vezes feias de suas inspirações. E é por isso que continua sendo um dos filmes mais atraentes de Steven Spielberg, bem como uma maior aventura de Indiana Jones. Mas e para você, qual é o melhor filme de Indiana Jones? E arors da Perdição Béria